Sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área, trazendo mais um vídeo insano E hoje eu entrei na conta desse inscrito humilde aqui do canal E vou estar dando todos os presentes que ele gostaria de ter Tropa, tem muitos presentes aí que ele me pediu e não tem como enviar pelo correio Então o que eu vou fazer galera? Eu vou recarregar muitos diamantes pra deixar a conta do moleque muito top Dando todos os presentes que ele gostaria de ter aqui no Free Fire Quem quer saber quais são os presentes, acompanha o vídeo até o final Eu vou mostrar um pouquinho da conta do moleque pra vocês Ele joga há muito tempo, level 52, nunca comprou um passe Mas joga muito mesmo Aqui no cofre vocês vão ver as skins Pelo tempo que ele já joga, ele tem bastante não Ele já tem 5 skins raras, que é a Azul Ártico, pegou o Fragmentos de Cubo Mágico Gatuno também, essa aqui foi através de Fragmentos Ah não, essa aqui é o Futuro Perdido, foi através de Evento Essa Vingador Desalmado, através de Evento também Zapudo, ele conseguiu pegar a galera com diamantes lá do lobby Então bora deixar a conta do moleque muito braba Eu espero que ele fique muito feliz E se esse vídeo bater a meta de 10 mil likes Eu vou estar doando um gift card de 50 reais Pra um comentário aleatório Bora participar, acompanha o vídeo até o final Compartilha pra todo mundo Pra vocês terem mais chance de ganhar E já comenta Tropinha, eu vou recarregar os diamantes E já volto E vocês vão ver aí tudo que eu vou pegar pra ele Que é o sonho dele de ter aqui no Free Fire Pronto, diamantes recarregados com sucesso Bora coletar mais Dima aqui, tropa A gente vai passar de 5 mil Dima E só quem é humilde vai assistir esse vídeo completo até o final Principalmente compartilhar pra todo mundo Pra gente bater essa meta de 10 mil likes E ter o ganhador Tropinha, não sai do vídeo Porque no decorrer eu vou estar lançando outro sorteio pra vocês Se liga só, doidão Ó, já vamos vir aqui, ó Coletar essas caixinhas de arma Pra depois a gente abrir Bora pegar esse emote brabo pra ele, ó Do CR7 Topzera Deixa eu ver se já tá equipado Vamos ver aqui no lobby Eita, mano, cadê? Aí sim, doidão Muito top E de cara, galera Eu já vou fazer o seguinte, ó Vou vir aqui na loja Comprar o personagem Alok Tomara que esteja no desconto ainda, doidão Será que tá, mano? Eita, doidão Vem até umas caixas novas Eu já vou comprar essas caixinhas aí, ó De cara Pelo menos 10 caixas Vou fazer o seguinte, galera Vou pegar já de cara 20 Deixa eu ver se dá desconto Eita, mano Nessas 10 aqui Acabei não colocando desconto Bora colocar nas próximas aqui, ó Desconto de 20 diamantes Tá bom Bora pegar o personagem Alok Doidão Cadê, mano? No desconto aí sim, tropa Bora pegar o Alok 199 diamantes Tá muito barato Quem quer ser o próximo aí pra mim Tá gastando diamantes Pegar o personagem Alok Assiste o vídeo completo Que o próximo sorteio Já vou lançar pra vocês aí Se liga só, doidão Mano, já pegamos aqui Deixa eu ver se eu pego mais alguma caixinha aqui Tropinha Se liga só, mano Bora pegar 10 caixas dessa aqui também Eita Vou tentar a sorte aí De pegar uma skin sana Essas aqui eu sei que tem bastante, galera Lá na loja supermercado Bora pegar 10 daqui também, mano Já vamos pegar 10 aqui Só as braba mesmo Ainda temos 3.775 dimas Tropinha, dá pra fazer muita coisa com esses diamantes Mano, muita coisa mesmo Já vamos vir aqui, ó Nesse evento grafitando Só tem o dia de amanhã, galera Quem quer ser o próximo aí pra mim que tá gemando Pegar o pacote aí do CR7 topzera Que é esse pacote aqui, ó Agente Golático O emote também goleada Que é do CR7 topzera E Já comenta aqui embaixo, tropa Assiste o vídeo completo aí, ó Bora girar aqui 9 diamantes Ele jogou uma vez aí com os dimas do lobby, galera Com 9 dimas E conseguiu pegar o pet panda Bora, já peguei duas caixinhas Eita, mano Duas caixas do pet punk Aqui eu vou zerar todo o evento, doidão Mais duas caixas das skins da Vector Vamos tentar a sorte de pegar uma skin Caixa da calça da sorte, mano Quero tentar pegar uma calça top pra ele Bora lá, mano E galera, quero falar pra vocês aí Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição Beleza? Me sigam no Instagram Quem não me segue ainda Lá eu faço sorteio Fica bem mais fácil aí pra vocês Estarem participando do sorteio Beleza? O link tá na descrição Tomem muito cuidado com os perfis fake Meu Tem muita gente aí fazendo perfis fake, galera Pra tentar hackear vocês Então tomem cuidado O meu perfil oficial Tem mais de 82 mil seguidores Beleza? Tomem muito cuidado com isso Bora lá, mano Peguei os tênis O tênizinho aqui estudioso Essa skin do pet aqui também Mochilinha do alma pirata Bora pegar um monte goleada Topzeira E aqui, mano Praticamente eu vou pegar tudo aqui, galera Skin do carro Topzeira Eita, mano Já veio o pacote agente golático Eu não sei se eu pego ainda, galera O pacote do... Aliás, o personagem Álvaro Eu acho que por enquanto não Se eu for pegar eu volto aqui depois, mano Já vamos fazer o seguinte, galera Já vamos deixar o Alok brabo Eu já vou abrir aqui o pacote insano Primeiro pacote que a gente pegou na conta do moleque, doidão Vamos tentar pegar aí pelo menos Cinco pacote de skin Pra ele ficar topzeira Eita, mano Se liga só Pacote do CR7 Muito brabo Caraca, doidão As caixinhas a gente já vai abrir daqui a pouquinho Eu já volto aqui, ó, tropa Com certeza eu vou pegar aí Mais de 40 caixas Dessa aqui, ó Na loja do supermercado Então bora vir na loja do supermercado Vamos Gastar bastante diamante aqui Pelo menos, tropinha Eu vou estar gastando aí Vou estar gastando Pelo menos dois diamantes, beleza? Aliás, dois diamantes Dois mil diamantes Caraca, doidão Aí eu rateei, tropa Ó, vamos pegar o pacote principal Que é o comandante ártico Esse pacote aqui, galera A Garena praticamente refez aí Que é um pacote que já tem na loja Mano, agora eu não sei se eu pego Essa mochila aqui, tropa Ou eu pego os tickets, mano Acho que eu vou pegar essa mochila Eu acho ela topzeira Quanto é que dá a mochila? Tropinha, bora pegar a mochila então Eita E galera Deixa eu conferir se tá gravando Vai que não esteja Aí não, doidão Beleza, tá gravando Tá de boas Tropa Não atualizem A loja do supermercado Se não for comprar nada Eu sempre falo pra vocês Depois que atualizou Não tem volta aí Nos prêmios Nas skins aí Então tome cuidado Agora eu vou atualizar Como eu já fiz a compra Bora pegar aqui, galera Esse pacote insano Besta graciosa Muitos curtem aí Porque dá pra fazer a combinação do back Fica topzeira Ó, bora pegar essas caixas aqui Atividade 3 Topzeira também Jaqueta techwear, mano Será que ele tem? Bora ver aqui na loja Esse moleque tem a jaqueta techwear Se ele tiver eu não pego Mas se ele não tiver Tá de boas, mano Conferir aqui Techwear Não tem techwear Bora tá Tropinha, olha só O sonho dele Era ganhar aí de presente o aloque Mas não tem como enviar o aloque Então Eu vim aqui Entrei na conta dele Tô comprando o aloque Tô comprando algumas skins Também o emote do CR7 A skin É o sonho dele Beleza? Bora voltar aqui na loja do supermercado E depois a gente comprou o passe pra ele Doidão Eita, mano Bora lá Será que vai bugar a internet? Tá de boas Bora pegar aqui então Pacote besta graciosa Essas caixinhas Jaqueta techwear também Saiu por 610 dima Tá muito barato, mano Valeu muito a pena Bora atualizar mais uma vez Eita Tropa Se liga só, mano Vamos conferir aqui Se ele tem alguma parede de gel Eu acho que ele não tem ainda Bora vir em coleção Não, não é coleção, galera Mano, mas já vamos fazer o seguinte Vamos vir em coleção Colocar aqui o emote pra ele Cadê o emote goleada? Aqui Aí sim, mano O brabo Tá aqui Beleza? Bora vir aqui Coleção E a gente vai ver Se ele tem parede de gel, mano É granada Ele já tem essa aqui, Tropinha Eu não sei se eu vou pegar Porque a outra É um pouco parecida com essa aqui Se liga só Bora ver Só que a outra Acho que é cor de rosa Se eu não me engano Eita Quem vai ser o próximo aí, galera? Eu já vou lançar o sorteio agora Pra mim Tá escolhendo um comentário aí Pra fazer o próximo vídeo Gemando Gastando 5 mil diamantes Comenta aqui embaixo, galera O que que vocês gostariam De ter no Free Fire, beleza? O que que vocês gostariam De ganhar de presente Eu vou tá olhando o comentário aí E quem mais compartilhar Esse vídeo aqui pra todo mundo Grupo de WhatsApp Facebook Instagram E pros amigos Eu vou tá escolhendo aí Pra mim fazer o próximo vídeo de amanhã Gemando Gastando 5 mil diamantes Galera Eu acho que eu não vou pegar ainda Essa parede de gel, mano Bora pegar aqui, ó Pegar os tickets Já vou pegar a parede de gel, sim E essa mochila, mano Bora pegar Topzera demais Deu 293 diamantes Eita, doidão Bora atualizar aqui, mano Vamos ver o próximo Pegar todos os tickets aqui Eu acho que não tem mais pacote, galera Caraca, mano Já foi todos os pacotes de disquinha aí Tem que sobrar diamantes Pra gente gastar na loja Ó, pegar o tenisão Do Jazz Muito brabo Pegar esses tickets Tickets da incubadora Galera, eu tenho que deixar diamantes aí Pra mim gastar No passe, tropa Eu já vou fazer o seguinte, ó Vamos vir aqui Comprar o passe pra ele Ficar brabo demais Eita Se liga só, doidão Passe de Elite Por 600 diamantes Tá valendo muito a pena Beleza? Porque as recompensas aí É muita coisa, tropa Que a gente vai conseguir pegar Ele já tá com 91 Emblemas do passe Ó, já pegamos a skin da machete A braba Beleza? A skin do carro Banner e avatar Já vou deixar equipado também Quando ele entrar na conta dele Galera, ele vai ver aí Que ele teve todos os presentes Que ele gostaria de ter aqui no Free Fire E um desses presentes Também É o passe de Elite Ó, já compramos o passe pra ele Beleza? A skin feminina Ticket de diamante Mais essa skin braba também Da arma Galera, ó Como vocês podem ver Quem quiser mandar bastante convite pra ele também, ó Pra tá jogando Ele vai ficar muito feliz Mandem convite pra ele aí Tá no level 52 O nick dele tá aí O ID também E tropa Ele nunca comprou o passe Era o sonho dele ter o passe de Elite Então Sonho realizado Com a lock O passe E Galera Quem quer ser o próximo aí Compartilha muito esse vídeo Conta com o apoio de vocês E já se inscreve no canal Beleza? Vamos fazer o seguinte, mano Eu acho que eu vou tá vindo aqui, ó Na loja supermercado de novo Ah, não Dá pra gente coletar mais uns emblemas aqui, ó Ele já tinha jogado Beleza? Bora coletar tudo aqui Eita doidão Se liga só Acho que vai dar mais 50 emblemas Ao total, mano Mais aqui Tá de boas Acho que deu 48 emblemas Tá de boas, tropinha Mais ou menos aí Uns 40 ou 50 Vamos voltar aqui Pra loja supermercado Gastar esses últimos diamantes aí Vamos ver Bora Eita, mano Eu vou fazer o seguinte Vou pegar esses tickets aqui Da incubadora E as caixinhas Caraca, doidão Aí, ó Tropinha Já era Tá de boas, mano Não, vamos fazer o seguinte Antes de eu vir aqui Gastar esses diamantes agora Nos tickets Primeiro eu vou vir aqui No sorte royale Vou usar já os tickets Que eu tenho Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui Vou estar usando os tickets Que eu tenho na incubadora Pra mim Ó, tem 33 tickets Da incubadora Não valia a pena mais eu pegar Galera, eu sou obrigado A pegar um projeto Com esses 33 tickets Tomara que venham, mano Tem que vir um projeto Bora lá, doidão Bora jogar mais de 5 Eita, mano Peguei o projeto aí Topzera Muita sorte Bora vir mais um projeto Caraca, doidão Tá de boas Mais 6 tickets Eita Pelo menos veio um projeto Tropinha Agora eu vou conseguir pegar aqui Mais um pacote pra ele Brabo demais A gente vai estar contando aí Quantos pacotes de esquinhas A gente já pegou pro moleque Quem quer ser o próximo Pra mim tá germando No vídeo de amanhã Comenta aqui embaixo O que vocês gostariam De ganhar de presente Aqui no Free Fire Beleza? Comenta Compartilha muito esse vídeo Pra que as chances de ganhar Sejam maiores Bora lá, mano Vamos tentar a sorte aqui De pegar essa skin Não vem ainda Eita, mano Acho que bugou a internet Galera Se liga só, mano Quando fica assim Dá aquela bugada Já Vamos voltar aqui Tá Arma Royale já foi Cubadora também Essa skin ele já tem Caraca, mano Moleque, não tem ainda Essa skin é muito top Doidão Bora jogar umas 3 vezes Olha só o look dele, mano Podia vir aqui Podia vir agora, mano Já buguei ali, troca Vem, 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 vem Eita, mano Não vem ainda Mais um Ticket Galera Logo mais ele pega Não tem problema E não tem erro Com certeza ele vai conseguir pegar Deixa eu ver se eu consigo Trocar aqui alguns estilhaços Não dá Tá de boas Ticket diamante Vamos lá Tentar pegar esse pacote aqui Ou o cubo mágico Caraca, mano Achei que tinha vindo, galera Bora jogar aqui os últimos Então Os últimos 2 Ticket Esse é o último Não veio Vou tá jogando um pouquinho Aqui no Escolha Royale Quem já pegou O pacote principal Com 9 diamantes Comenta aqui embaixo Bora Skin da Vector Bora jogar mais uma vez Mano Eu jurava que era, galera Aí veio o baú Caixa de loot Mais uma caixinha Bora jogar nesse Escolha Royale Mais caixas Caraca, mano Podia vir o pacote Agora, tropa Será que eu jogo Esse aqui de 59, mano? Vou jogar aqui no de baixo Então, doidão Bora jogar aqui Pra ver se vem Podia vir o pacote Agora, mano Não, vem Vem a skin do pet Tá de boas Mas é uma skin Muito bonita Vou coletar Essa caixa aqui Da calça Eita, doidão Eita, doidão Se liga só, mano Vamos vir aqui no cofre Top Já vou deixar equipado E agora, mano? Caraca, mano Veio a prancha Sofando no dinheiro Que eu falei Valeu muito a pena Aqui eu gostaria De pegar um desses dois pacotes Eu acho difícil Mas bora lá, mano Caraca, mano Será que veio um pacote De skin? Eita Veio uma parte Da skin feminina, mano Mais uma parte Da skin feminina Tá de boas Pet punk E agora, mano? Será que veio? Skin do pet punk E aqui eu tenho Doze caixas Eu achei que ia pegar Bem mais Mas tá de boas Bora ver se vem A calça ou a jaqueta Do Jazz Não veio Eita, mano Se liga só Essas caixinhas, galera Será que eu consigo Pegar um desses pacotes? Bora tentar a sorte, mano E agora, mano Será que veio? Ah, veio uma parte Da skin feminina Veio a jaqueta Veio o sapato masculino Bora lá, doidão E agora? Mais uma parte de skin aí Caraca, mano Peguei o pacote Punho do dragão Foi muito fácil Muita sorte mesmo Caraca, mano Achei muito top Mais essa skin Da XM8 Dragão dourado Se liga só O tanto de pacote Que eu peguei Só os brabo Eita Já vamos abrir aqui tudo Vou deixar ele Naquele pacote ali, galera Se liga só, mano Vou fazer uma combinação Insana pro moleque Bora vir aqui na loja Pegar mais umas caixinhas Também E quais caixas eu vou pegar Vou pegar essa aqui, mano Vamos aproveitar aí Quantas caixas dá Aqui, galera Não Bora pegar Quatro Quatro caixas Bora abrir aí E agora, mano? Podia ter vindo outro pacote Caraca, mano E veio outro pacote Feminino Feminino Foi muita sorte, mano Eu acho que A chance de drop Aqui tá muito fácil Mais uma parede de gel Aí pro moleque Ficar brabo demais Doidão Se liga só, mano Caraca, doidão Ele ficou muito insano Eu curti demais Já vamos Já vamos vir aqui No cofre Abrir também Se liga só Bora abrir Esse pacote feminino Tá de boa Conferir aqui rapidão Tudo que a gente já pegou E eu já faço uma combinação Topzera aí pra ele Eita, doidão Se liga só, galera Ficou brabo demais, mano Caraca Já vou deixar aqui, ó Se liga só o tenizão Mano, eu vou deixar Nessa combinação aqui mesmo Aí tá de boa Então, o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Bora compartilhar pra todo mundo Pra gente bater essa meta De 10 mil likes E ter o ganhador aí Do gift card de 50 reais E também Eu vou estar escolhendo Um comentário deste vídeo De quem Me falar quais são os presentes Que eu gostaria de ter E mais compartilhar Esse vídeo pra todo mundo Compartilha, compartilha Até o próximo vídeo Falou Fui